Muitos clientes começaram a questionar que eu tenho o mercado pago, eu tenho o PagBank, eu tenho o PicPay, eu tenho o IT, né? Eu tenho outras carteiras digitais, RecargaPay, que agora teve redução de novo do limite de pagamento, vocês viram pra dois mil reais, né? E eu sempre paguei o cartão do América Express, sempre paguei o cartão do BRB, sempre paguei o cartão do Nubank e do nada eu não consigo mais pagar o boleto. Eu vou lá pagar o boleto, de repente, processa e cancela, ou faz a retirada do meu limite, em seguida é estornado e cancelado o pagamento. E com isso, deixa de eu ganhar, por exemplo, quando eu fazia esses pagamentos, milhas, né? Porque um dos pontos fortes das carteiras digitais, qual era o motivo de usar elas, né? Você tem lá um cartão de crédito, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo pra vocês. Você tem um cartão da Bandeiraela, pontua 2.2, e você tinha lá um boleto do cartão do PagBank, gastei lá cinco mil reais, eu pegava o cartão do Bradesco, cadastrava no Mercado Pago, até 20 mil reais por dia, eu pegava esse cartão, cadastrava lá, e pagava com esse cartão, este cartão. Ou seja, até esses momentos, eu, o Mercado Pago, eu entendia que era uma compra. Como era entendido como uma compra, eu ganhava milhas aqui, dava um prazo de pagamento aqui, o dinheiro voltava pra cá, e assim eu fazia os pagamentos de todos os meus cartões, de amigos, de colega, de boletos, e inchava de milhas. Mas, opa, os bancos descobriram, os bancos descobriram a sacada, e só pra que vocês saibam, nos bastidores, tá? Só pra que vocês saibam, eu tenho aqui no canal seis casos, seis casos de colegas que foram processados, por exemplo, pela Latam, pela Múltiplos na época, pela Múltiplos, bloqueando todas as milhas desse cara. Por quê? Porque a Latam descobriu a sacada que eles faziam. Só que aí eles entraram com uma ação, o juiz deu causa ganha pra eles, a Latam teve que, a Múltiplos, no caso, teve que devolver a conta deles, e eles têm hoje a conta, mas vira e mexe e bloqueia. Só pra vocês saberem a situação que eles estão passando. E aí, ocorre que os bancos perceberam essa jogada e começaram, então, a obrigar, praticamente, que essas carteiras digitais informassem que são pagamentos. Ou seja, vocês viram que quando você faz um pagamento, entra como Mercado Pago, pagamento. PicPay, pagamento. Então, eles sabem que não é compra nenhuma, é um pagamento que eu estou usando o cartão pra fazer pagamento. Bem, feito isso, passou essa onda de milhas, ou seja, praticamente, você não ganha milhas pagando mais com o cartão através das carteiras digitais, praticamente, você não ganha mais. É um caso ou outro. Por exemplo, se eu pegar o cartão do Banco Original, cadastrar no PicPay e pagar um boleto, eu vou ganhar cashback. O original está aceitando isso pelo PicPay, não pelo original, pelo PicPay. O cartão do original cadastrado no PicPay, paga um boleto, ganha o cashback. Bem, e aí eu pago um boleto do mercado do BRB, por exemplo, no Mercado Pago, estorna o boleto. Por quê? Porque agora, quando você cadastra os códigos de barras, você percebe que quando você digita lá o código de barras, ele já aparece, logicamente sempre foi assim, o número do banco. E esse banco já tem um convênio com as instituições informando, olha, esse boleto não é permitido pagar para o Mercado Pago. E aí choveu essa semana de pessoas tentando pagar boletos, por exemplo, do Bradesco, do Santander, e sendo recusado pelas instituições. E tem outras coisas mais. A maioria de vocês tiveram um limite reduzido de pagamento pela instituição. Ou seja, quem podia pagar 20 mil reais com o Mercado Pago, caiu para 500 reais. A maioria que não está conseguindo, teve uma redução de limite para pagamento. Se você ligar lá no Mercado Pago, eles vão falar para vocês que houve uma atualização de cadastro. Houve uma atualização de cadastro. E aí vocês vão ver que perderam o limite de 20 mil para 500 reais. No PagBank, a mesma situação. O limite é 50 mil reais por mês, 10 mil reais por dia, no total de 50. E muitas pessoas não conseguem pagar também. Quando tenta colocar o boleto lá, recusa, porque o banco não permite mais esse tipo de carteira. Leandro, todos os bancos estão fazendo isso? Não. O C6 Bank, se você falar com eles no chat, eles vão responder que você pode cadastrar em qualquer carteira. Se você falar, por exemplo, com o Santander, eles não estão bloqueando dessa forma que eu estou falando aqui as suas contas. Se você pegar, por exemplo, o Itaú, alguns casos acontecem de ter o bloqueio por causa do IT, que eles querem que vocês pagam pelo IT, não por outras carteiras. O Nubank vira e mexe e dá esse espiripaque de bloqueio pelo PicPay. O Nubank, inclusive, cancela cartões e contas por desinteresse comercial. Então, para que vocês fiquem conscientes do porquê que está acontecendo isso. E, de novo, eu vou repetir para vocês que a maioria dessas coisas que vêm acontecendo, a gente começa bem, de repente, afunda, é por causa das tentativas. Muitas pessoas, vocês podem ver aí, que fazem esses pagamentos, não são pagamentos idôneos. Podemos dizer assim, a maioria quer levar vantagem e levar vantagem a todo vapor. Então, eles descobrem um esqueminha na hora de fazer os pagamentos e ele vai repassando e replicando para um, para outro, para um, para outro, e assim vai. Tchau, tchau.